Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com vocês uma oportunidade, uma grande oportunidade para você que quer ganhar dinheiro com vídeo review, que quer aprender da maneira certa a ganhar dinheiro com vídeo review. É sobre o curso Mentoria VIP 100% Review da Vanessa Gonçalves. A gente estamos aqui agora no mês de maio, no mês de maio é o mês das mães. Então o curso Mentoria VIP vai estar aí em oferta, tá? Com desconto exclusivo agora para o mês de maio, dia das mães. O treinamento está em constante atualização agora para esse mês, o treinamento passou por uma grande atualização. Estamos aí com mais de 200 aulas, né? A Vanessa é a produtora do curso Mentoria VIP. Então assim, nada melhor do que você aprender realmente a ganhar dinheiro com vídeo review com uma pessoa que realmente sabe, né? Que vive disso. Todos os meses, ela fatura em média, a gente diz, 40, 50 mil todos os meses ganhando dinheiro com vídeo review. Então, quer aprender a ganhar dinheiro com vídeo review? Quer aprender aí de maneira certa aí a ganhar dinheiro com vídeo review? Tanto na Gringa, tanto aqui no Brasil, eu surpreendi com o curso do Mentoria VIP 100% Review da Vanessa Gonçalves. E eu só trago aqui realmente, gente, treinamentos realmente que eu fiz, que eu indico que realmente me ajudou de alguma forma, como é o curso Mentoria VIP. Para você que não quer perder essa oportunidade, né? Para garantir aí o Mentoria VIP, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? O grupo meu, o meu grupo VIP do WhatsApp. O link da oferta vai ser liberado na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Então, quem está lá no meu grupo VIP do WhatsApp vai receber esse link aí em primeira mão para você ter um desconto. Então, esse desconto aí vai ficar aí por mais ou menos, se não me engano, de 48 a 72 horas, tá? E depois disso, esse desconto não vai ter mais, tá? E você ainda vai receber os meus bônus especiais, clubes, onde eu falo das minhas estratégias de como ganhar dinheiro com o YouTube, tá? E esses bônus meus também exclusivos, ele vai ser também atualizado também. E eu vou colocar também sobre vídeo review também. Então, eu vou compartilhar as minhas estratégias também, como que eu estou ganhando dinheiro com vídeo review. É, aí, entrar para o Mentoria VIP, estava esperando uma oportunidade. O link do meu grupo VIP no WhatsApp está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Depois você entra lá e quando for na sexta-feira, eu vou estar liberando esse link de desconto exclusivo para quem está lá dentro do meu grupo VIP no WhatsApp, tá? Então, se você quiser saber mais e algumas informações também sobre o Mentoria VIP, eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp, que você pode entrar lá também e me chamar, que a gente pode conversar, tá? Então, esse aqui é o recado que eu queria dar para vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo.